A repórter Elitânia Lopes entrevistou essa semana o cantor e compositor carmelitano Henrique Dussan. Confira este bate-papo descontraído. Eu não quero nem pensar em recaída. Prefiro dar amnésia e esquecer essa bandida. Eita, nós! Que musicão chonado! Nós estamos aqui com ele, Henrique Dussan, artista da nossa querida cidade de Monte Carmelo. Henrique, cá entre nós, essa música ficou belíssima, maravilhosa. Oi, Elitânia, telespectadores da TV Nova, obrigado. Obrigado, estamos aí mais uma vez na TV, obrigado por abrir as portas aqui sempre para a gente. Imagina, a gente quer mostrar, o que é bom a gente tem que mostrar, e a gente quer mostrar um pouquinho desse artista de Monte Carmelo. Dussan, eu gostaria que você falasse, quanto tempo que você está aí nesse trecho, nesse ramo da música? Rapaz, nesse ano de 2019 eu faço 13 anos já de carreira na música. Bastante tempo já. Já é bastante tempo, né? Qual que é a idade do Dussan? Eu tenho 27. Novinho, né? Estou quase na terceira idade já. Já há 13 anos, gente, nessa carreira maravilhosa aí. Henrique Dussan, fala para a gente como é que é para você compor uma música apaixonada dessa, dono do bar, qual que é a inspiração que você busca para compor? Rapaz, geralmente a inspiração vem de madrugada, quando a gente está quase dormindo, aí vem aquele tchan na cabeça, a gente levanta, pega o papel e vai escrever. Mas é um dos relacionamentos da vida, né? E sai tudo de uma vez ou cada dia você faz um pouquinho, como é que é? Às vezes sai tudo de uma vez, às vezes... Depende da inspiração? Isso, isso. Depende da inspiração e vai até uns dois, três dias para acabar de compor, mas geralmente vai de uma tacada só. Que delícia! Dussan, eu gostaria que você falasse dos seus novos projetos agora para 2019. Quantas músicas novas agora para a gente explorar esse ano? Rapaz, tem bastante. O que falta, na verdade, é o investimento para a gente poder trabalhar, né? Eu sou independente, não tenho empresário, não tenho gravadora, então aí tudo depende da minha própria verba, né? Às vezes de algum patrocínio. Mas para esse ano de 2019, estou planejando gravar mais músicas, né? Quem sabe até um DVDzinho de trabalho também. Finalzinho de 2018, você gravou algumas músicas novas, né? Quantas músicas mais precisadamente, Dussan? Agora, recentemente, eu gravei a música Bêbado Apaixonado. Lindíssima também, Bêbado Apaixonado, a gente pode curtir um pouquinho agora? Vamos! Bora! É, você já sabe que eu estou sofrendo E pouco a pouco eu vou me perdendo Eu tô jogado aqui num bar Tô chato, embriagado E o garçom quer me expulsar Eu sei que tô ficando meio descuidado O meu cabelo todo bagunçado Tá igualzinho a minha vida Tô afogando as mágoas em um copo de bebida Sei, isso não vai me levar a nada Tô igual latinha amassada Que alguém jogou fora Mas vai que alguém me encontra e me cata E decide me levar pra casa Vai que a sorte me acha Vai que a sorte me acha E eu vou ficar aqui Até umas três ou quatro da manhã Quem sabe alguém passe e vire minha fã Ouvindo eu cantar uns modão derramado E daqui pra frente Bebo pra dormir e acordo pra beber Quem sabe assim eu possa te esquecer Encontre alguém pra ficar do meu lado E eu dormindo Acordando pra beber e dormindo pra beber Como é que é isso? Pra te esquecer? Conta aí, como é que é essa música? Eu bebo pra dormir e acordo pra beber De tanta paixão? Rapaz, é só assim pra esquecer, né? Dussan, essa música, sinceramente Como várias composições suas Ficou maravilhosa E assim, eu realmente tenho que te parabenizar Já fiz entrevista com vários artistas E você sendo aqui da nossa querida cidade de Monte Carmelo É um privilégio muito grande Eu gostaria de dizer aí Para os empresários da nossa cidade Ou até mesmo da região De outros estados também Que estão nos assistindo agora Que quiser apoiar esse cara aqui Gente, esse cara canta muito É dono de um talento imenso Então pra apoiar você Pra ajudar o Henrique Dussan A se despontar aí nesse ramo da música Como é que eu faço pra entrar em contato com você? Pode ser através das minhas redes sociais Estamos lá no Facebook No Instagram Tem meu canal no YouTube também É só procurar lá pro Henrique Dussan E tem meu telefone de contato também Que é o 34996470725 É isso aí, gente Esse é o Henrique Dussan Artista da nossa querida cidade de Monte Carmelo E olha, por mim a gente ficaria aqui a tarde toda Batendo papo Mostrando essa voz linda que você tem Mostrando esse talento maravilhoso Que o Papai do Céu te deu Mas como não é possível, né? Gostaria mais uma vez Que você deixasse seu telefone de contato Pra quem quiser contratar o Henrique Dussan Você canta sertanejo Canta MPB Canta de tudo, né? A gente vai fazendo o que vai agradando o pessoal, né? Meu forte mesmo é o sertanejo Mas faço um pouquinho de tudo também Olha só que maravilha, gente Pra nós finalizarmos esse bate-papo Pra você conhecer um pouquinho dessa pessoa linda A gente vai finalizar com o quê? Vou fazer mais uma outra música minha Essa tá lá no YouTube também Qual que é o nome dessa? Sabia Sabia, vamos lá? Só o refrãozinho dela assim, ó O seu abraço é o melhor lugar do mundo No aconchego do seu beijo eu tenho tudo Eu não preciso de mais nada pra viver Uma casinha, um cachorro, eu e você O seu abraço é o melhor lugar do mundo No aconchego do seu beijo eu tenho tudo Eu não preciso de mais nada pra viver Uma casinha, um cachorro, eu e você Lindo demais! Pra quem quiser curtir, Henrique Dussan Entra lá nas redes sociais dele Ou então liga no telefone que aparece aqui, ó No rodapé da sua TV Henrique, obrigada pelo carinho com que você se dispôs A dar essa entrevista pra TV Nova Pro pessoal lá de casa conhecer mais um pouquinho de você E felicidades aí E que, ó, empresário Pega esse cara aqui, ele é bom, viu? É isso aí, obrigado você, Litânia Todo pessoal da TV Nova aí, tamo junto Espero voltar mais vezes aqui nesse ano de 2019, hein? É isso aí, sucesso pra vocês também Obrigada, com certeza tamo junto TV Nova, canal 33, 2019 É muito melhor!